Olá! O que é que foi? Seu desidério! Diga-me, atenção! Dá cá, dá cá! Diga-me na Tereza! Perdeu a mão! Perdeu a mão nos seus clientes! Não, oh Tereza, pois, um bocadito! Oh Tereza! Oh Dona Tereza! Ai, desculpe, Dona Tereza, desculpe! Realmente! Olhe como isso está! O quê? O quê? Diga, diga! E agora como é que eu falo com os nomeados? Diga-me! Fala! Pois, não sei! Com a boca? Não! Pois, com a boca pode ser! Agora, quem são os nomeados? Sabem? Quem são os nomeados? Quem são os nomeados? Olá! Oh, cá, estou-lhe a ver o recipiente até a, sei lá, as amígdlas, filha! Pronto! Olha, estou nervoso que até me cai o bigode! Oh! Oi do mundo! Está lindo! Está lindo, filho! Agora, agora, se eu sair vão assim! Não, limpo... Limp! Não, limpo, limpo! Não, limpo, limpo! Não, limpo! Não, limpo que eu quero falar com ele! Ele é um dos nomeados! Está a ver! É isso! Eita! O que é que eu limpo? Vai, dá quieto! É melhor, é melhor! O Macau... Pode deixar o Macau, porque o Macau não está nomeado! Ai, não! Não, não... Por acaso... Olha, não fica mal, Edmundo. Estou a ver aqui a sua Raquel, muito sorridente, a olhar para si, com muito carinho. Está lindo. Nada, nada, nada. Está lindo. Depois passas lá no meu salão. Está muito melhor. Agora vou pedir ao Sr. Desiderio e à Amena que saiam, venham ter comigo, para me contar esta experiência. E eu, entretanto, é melhor. Não sei que era ficar. Sim. O que é que acham? Deixamos ficar nisso? Fica, fica, mas fica... Olha logo o Sr. Desiderio. Olha logo o Sr. Desiderio. Fica, fica. Mas, ó, ó, o Sr. Desiderio, quer que fique os dois ou quer que só fique a Amena? A Amena, o Sr. Desiderio? É só a Amena? A Amena, a Amena. Ou seja o Sr. Desiderio? Também, também. Também? Também. Fale aí, Fale aí. Fica o Desiderio e a Amena ou não? Ficam os dois para limpar o que se usa. Fica a desprezar! É melhor sair, hein? Antes que caia, ouvi-vos ao Sr. Desiderio e acha aqui uma desgraça. Oh, trenta! Vem! Já para aí! Está bem, venha, venha! Já para aí! Está? Está na camina! Já para aí! Menino! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Olá, Tereza! Olá! Olá, Tereza! Olá, meninas! Quer dizer, eu vou já avisando que os nossos amigos João Paulo Rodrigues e a Marisa Cruz deviam ter sido tratados de outra maneira. E que hoje vão receber muitas visitas que eu não quero ver tratadas assim. Porque algumas dessas visitas não estejam a rir. Porque algumas dessas visitas vão ficar a viver na casa convosco. Vão ser vossas convidadas. E vocês não vão saber quem eram. Se calhar já perderam a oportunidade da Marisa ficar. Ah, sério? Não. Não? É? Tem a certeza? Já desistiu! Depois desta recepção, né? E a Sara acha bem? Não! Não! Ah! Pronto! Agora já estamos em ordem, não é? Mas atenção que vai entrar muita gente por essa porta. Tem? Tem! Não parece um bolo de noiva. Não parece nada. Já está tempo de se limpar. Os nossos nomeados. Preparados para o tsunami de emoções. Que é sempre uma noite de expulsão. Sim, sente-se um bocadinho, querido. Sim, nomeados. Sim! E limpa os pezinhos sentados se não faz os nomeados. Sente lá. Ah, perdão. Está bem? Estão preparados e de mundo. Fala-se que foi engraçado e colaborou. Ah, sim, é verdade. Colaborou. Será que é dos carecas que os portugueses gostam mais e o deixam ficar aí na casa cheio de saudades? Ou será que é dos carecas que os portugueses gostam menos e o fazem sair da casa e vir-se abraçar, agarrar à sua Raquel, como se agarrou na grua, mas sem grua? Não sei. O que tiver que ser, será? E eu estou pronto para ficar ou para ir embora. Tanto faz. É o que os portugueses quiserem. Muito bem. É, isso é que tem toda a razão de mundo. É porque os portugueses quiserem. Capinha! Olá, Teresa. Olá! Foi poupado. Não está sujo, não sejou. E andei aqui a esquivar-me. E caladinhas. Escondidinha, mas fala também que foi poupada. Certa forma, não? Eu? Sim. Falou um bocadinho de creme na peste. Eu tive uma mensagem, uma pedicura. Então foi para bom. Capinha, sai, sai... Bem, no vosso caso é difícil. Ou sai uma e fica um choroso, ou sai um e fica uma chorosa, não é? No vosso caso são os dois nomeados. O Capinha fica a chorar, eu tenho a certeza. Porque vai-se tão abaixo, tão abaixo, só com uma nomeação, com uma expulsão, o que é que acontece? Vai ir ao fundo. Toca no fundo. Será? Ou está cheio de coragem hoje? Mais ou menos, mais ou menos. O que é que é mais ou menos? Não estou cheio de coragem, mas... Mas está pronto para enfrentar a realidade. Deus quer que os portugueses me deixem esquivar assim como eu me escrevi da espuma de barbeada. Nós não estamos a ver na falda entrar um casal, não é? E segundo o Capinha, meu Deus, um de vocês hoje pode ficar viúvo. Ai, meu Deus. Ele tem medo de perdê-lo ou ele tem medo de perder? Eu acho que tem mais medo de me perder a mim. Ah, tão lindinhos. Estou com o ar perdido, como eu os vi, perdidos na tribo. Mas perdido de amor. Será? Sempre. Tantamos noivos, Tres. Eu não vi o pedido. Fantástico. Então não o vi. Eu vi o pedido e vamos falar sobre isso. Porque tantas provas, tantas provas que o Capinha lhe pediu, que aquilo não sei. Era correr, era saltar, era pular. Não vamos falar sobre isso. Cátia! Sim. É experiente, querida. Experiente em numiações, não é? Todos os reality shows levam com numiações e várias numiações. Portanto, esta numiação tirou-lhe o sono ou foi para o lado e dormiu melhor? Não, eu estou tranquila. Está tranquila? Mas encara, na verdade, expulsões não é especialista, não é? É encara... Pois! Ah, se vê que ser, é... Mas encara-se expulsão com uma perna às costas. Claro! Sim, portanto, realmente é com uma perna às costas. Se sair, vem a pular cá para fora. Se ficar, fica o salto aí dentro. Ah! É! Mas é, se for expulsa, é a primeira expulsão por numiações. Já tem muitas vezes, mas nunca foi expulsa, verdade? Não, veja o que eu estava a dizer. Olha, temos de experimentar um bocadinho. Não era esse o discurso, não era esse. É não quer sair e tarará, isso é que é o discurso do início. Mas a sensação de que eu não sou assim, o que eu tive é que ser, é... Bem, isso também é verdade. Ah! Hoje tenho uma novidade e finalmente vou anunciar-vos no início, que é para depois não dizerem que eu não disse. Ah, hoje sim! E finalmente não conseguimos escapar a uma dupla expulsão porque vão entrar outras pessoas na casa. Não se pode aquechar que eu não avisei a tempo, está bem? Para se preparar psicologicamente. Os portugueses vão votar ao longo desta semana, desta terça-feira, para expulsar dois dos nomeados. Mas nem tudo é mau. Portanto, vão entrar alguns convidados, sim, com quem vão ter que fazer o quê? Partilhar a casa, a comida, tudo. Estamos entendidos? Sim. Vão entrar pela porta, não uma, não duas, não três, talvez umas cinco surpresas. E perguntam-me vocês, e por falarmos surpresas, o que é essa caixa que está aí atrás de vocês? Ou esse fã de preto, ou o que é isso? Está aí, a mim parece-me uma caixa. O que é isso? O que é isso? Querem perguntar? Sim. Ah, perguntou-me bem, eu também queria saber, mas não sei. Para já, quem vai responder a perguntas é a nossa Fanny, no confessionário. Vai responder tanto, 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 que vai ser um desan... Sucesso. Desatino. Desatino. Vamos lá, Fanny, é o confessionário, vamos falar. E a gente está limpei a casa um bocadinho, antes das outras pessoas chegarem, está bem? Vamos lá, Fanny. Desatino. Desatino. Desatino.